Olá turminha, boa tarde, hoje nós queremos fazer a revisão de um dos conteúdos da prova de vocês, certo? Do simulado. No caso, hoje nós iremos revisar o conteúdo velho, ok? Então, eu peço que vocês peguem o livro de língua portuguesa, abram na página 241, página 241. Na página 241 diz o seguinte, velho, o gato. Este poema foi escrito por Cláudio Tebas. Os gatos todos me temem, as gatinhas todas me amam. Os vizinhos com sono reclamam dos barulhos que faço no muro. De noite eu brigo no escuro, sou muito valente de pato. Por isso, todos suspiram, tão lindo, tão ágil, tão gato. Olhem só, aqui vocês puderam perceber que há algumas palavras destacadas. As palavras temem, andam, reclamam, faço, brigo, sou e suspiram. Todas essas palavras, elas estão destacadas por quê? Elas estão destacadas porque elas são verbos. Elas são verbos. Tia, Vanessa, mas o que é um verbo? Verbo é uma palavra, é um termo que indica ação, estado, mudança de estado ou até mesmo um fenômeno da natureza. Ou até mesmo um fenômeno da natureza. Então, o verbo é uma ação, certo? Ó, o verbo, vem aqui na gramática de vocês, lá na página 190. Na gramática de vocês, na página 190. Ana correu, Ana correu depressa. É uma frase simples, é uma frase pequena, certo? Porém, nesta frase vocês irão me mostrar, irão me dizer. Ana correu depressa. O verbo nesta frase é o correu. Correu é um verbo que está flexionado na terceira pessoa do singular. Correu vem do verbo correr. Ó, Ana é o substantivo, correu é o verbo, pois está indicando uma ação praticada. Essa ação está sendo praticada por quem? Pela Ana. Depressa é um adverbo. É, olha, aqui, no caso se eu dissesse, é, Arthur leu um livro muito interessante. Arthur leu um livro muito interessante. Arthur leu um livro muito interessante. Arthur é o substantivo. Agora o verbo nesta frase. Leu. Leu. Leu é o verbo. Um é o artigo. Livro é um outro substantivo. Muito é um adverbo de intensidade, né? Muito é um adverbo de intensidade e interessante é um adjetivo. Por quê? Porque eu estou caracterizando o livro como algo interessante. Ó, certo. Então, nessas duas frases aqui, vocês conseguiram identificar o verbo, né? Podem, crianças. O verbo, ele se flexiona. O verbo, ele é um termo, é uma palavra variável. Por que que ele é uma palavra variável? Porque ele se modifica de acordo com a pessoa, com o número, com o tempo, com o modo. Ele vai sofrer alterações. Vamos lá para a pessoa. Ó, o verbo varia de acordo com a pessoa. Ele pode estar conjugado na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular. Primeira, segunda ou terceira pessoa duplo. Singular. É o quê? Quando eu me refiro a um. Seja primeira, segunda ou terceira pessoa. Mas, no singular, eu estou me referindo a um. Plural, dois ou mais. Ó. A primeira pessoa do singular. Eu. A segunda pessoa. Tu. A terceira pessoa. Ele. No plural. A primeira pessoa do plural. Nós. A segunda pessoa do plural. Vós. E a terceira pessoa do plural. Eles ou elas. Assim como no singular também. A terceira pessoa pode ser eles ou elas. Certo, crianças? Ó. A primeira pessoa. É a pessoa que fala. A segunda pessoa. É a pessoa com quem se fala. E a terceira pessoa. É a pessoa de quem se fala. O cantor. Bora parar? Que é a pessoa de quem se fala. Certo? Olha. Vem aqui. Cantar. O verbo cantar. Eu canto. Tu cantas. Ele canta. Ela canta. Agora, no plural. Nós cantamos. Vós cantais. Eles cantam. Elas cantam. O verbo cantar. Ele conjugado de acordo com a pessoa. Fica. Eu canto. Tu canta. Ele canta. Ou ela canta. Se plural. Nós cantamos. Vós cantais. Eles cantam. Elas cantam. Certo? Agora, nós vamos para o número. O número, gente. Ele varia em singular e plural. Que foi o que eu expliquei para vocês. Página 242. No singular. No singular. É apenas um. O plural. É dois ou mais. No caso, é o verbo cantar. O verbo cantar. Olha. Eu canto. Nós cantamos. Aqui foi conjugado na primeira pessoa do singular. Aqui foi conjugado na primeira pessoa do plural. Eu canto. Nós cantamos. Ele também pode variar de acordo com o tempo. Como assim, Tia Vanessa? É se o tempo está ensalarado? Não. Ele varia de acordo com o tempo? Como? O verbo. Ele varia de acordo com o tempo. Que indica quando o fato expressado por ele aconteceu. Quando o fato expressado por ele ocorreu. No caso, o verbo pode se situar em três tempos verbais. Presente, pretérito, que também é conhecido como passado e futuro. Presente é o que está acontecendo neste exato momento. Pretérito, que é o mesmo passado, é o que já aconteceu. E futuro é o que ainda irá acontecer. Então, nós temos três tempos verbais. Presente, passado e futuro. Olha, bem aqui. Eu vou pegar o eu. O eu, que é a primeira pessoa do singular, certo? Vou escrever bem aqui. Olha. Eu canto. Eu canto. E eu cantarei. Eu cantarei. Eu cantarei. Pronto. Eu conjuguei o verbo. Eu conjuguei o verbo cantar. O verbo cantar nos três tempos verbais. Eu canto. Está em qual tempo verbal? Presente. Eu canto. Está no verbo. Presente. Está no presente. Eu canto. Eu cantei. Passado. Passado. Eu cantarei. O futuro está expressando algo que ainda vai acontecer. Eu ainda irei cantar. Olha. Aí o verbo, ele também se modifica. Ele também sofre alteração de acordo com o modo. Os modos verbais são três. Quais são os três modos verbais? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Prestem atenção em mim. O modo indicativo, ele indica algo de certeza. O modo subjuntivo indica algo hipotético. Um fato duvidoso. E o modo imperativo, ele indica o quê? Ele indica uma ordem, indica um conselho, indica um pedido. Olha, em mim aqui. É. Ela viaja hoje. Ela viaja hoje. Aqui, eu estou afirmando que hoje ela vai viajar. Se eu estou afirmando, então esta frase está em qual modo verbal? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Indicativo. Está no modo verbal indicativo. Está no indicativo. Se o Diego jogasse, o time ganharia. Eu falei algo de certeza? Sim. Não. Eu fui bem hipotética. Eu fui hipotética quando eu falei sim. Se o Diego jogasse. Se o Diego jogasse, o time ganharia. Se o Diego jogasse, o time ganharia. Olha, neste caso aqui, é estar no modo subjuntivo. Está no modo subjuntivo. Está no modo subjuntivo. E nós temos também o imperativo. O imperativo que indica ordem, pedido, que indica um conselho ou até mesmo uma proibição. Você não pode sair. Esta frase aqui. Ao mesmo tempo. É já. Nesta frase aqui. Ao mesmo tempo que eu dei uma ordem, eu também fiz uma proibição. Você não pode sair. Eu dei a ordem de quê? De não sair. Eu proibí. Eu proibí de não sair. Criança, na página 243 do livro de língua portuguesa, mostra as terminações dos verbos de acordo com a conjugação. Os verbos que pertencem à primeira conjugação são os verbos terminados em AR. Assim como o verbo cantar, amar, voar, desfilar. Os verbos pertencentes à segunda conjugação são os verbos terminados em ER. Os verbos terminados em ER. Os verbos terminados em ER. Como o verbo comer, viver, florescer. Os verbos terminados em IR pertencem à terceira conjugação. Quais são esses verbos, tia? No caso, o verbo dormir, o verbo sumir, despir. Todos esses verbos, eles pertencem à terceira conjugação. Eles pertencem à terceira conjugação. Olha, nós temos também verbos terminados em OR. Vocês lembram dos verbos terminados em OR? Que é o caso do verbo por. O verbo por, o verbo opor, o verbo dispor. Esses verbos terminados em OR. Os verbos terminados em OR, eles pertencem à qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Em? Quarta conjugação. Qual? Quarta conjugação. Existe somente primeira, segunda e terceira. Aí eu quero saber de vocês, esses verbos, eles pertencem a qual conjugação? Em? Segunda, gente. Sim, a segunda conjugação. Certo? Crianças, eu não irei passar nenhuma atividade. Por quê? Porque eu quero que este tempo vocês, vocês realmente peguem para estudar. Não somente para a minha disciplina, mas também para a disciplina dos outros professores. Então, aproveitem este tempo para estudar para a prova. A prova não está difícil. Não está difícil. No entanto, é necessário muita atenção da parte de vocês. Certo? Beijos. Até a próxima aula.